Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Torganizas. Esses dias eu pintei um quadro geométrico para colocar lá na praia, mostrei no Instagram, e muita gente perguntou, Nina, você vai ensinar, vai fazer vídeo? A princípio eu não iria fazer vídeo, mas aí eu realmente pensei que tem várias diquinhas que eu podia dar para vocês, que é um projeto simples, mas com essas diquinhas vai ficar mais fácil ainda. Vocês sabem que eu adoro decorar gastando pouco, e esse projeto do quadro geométrico tem a melhor relação custo-benefício, por quê? Porque se você for comprar um quadro geométrico, uma pintura, vai custar muito caro, muito caro mesmo. Claro que não estou dizendo que não vale, vale, mas às vezes a gente não tem aquele dinheiro para comprar, então você fazer em casa, você pode fazer o tamanho que você quiser, na cor que você quiser, como você quiser, e sua casa vai ficar linda. Então, vamos começar? A imagem mais votada foi essa, e aí a gente precisa ampliar essa imagem para passar para a tela. Uma técnica muito antiga, fácil e que funciona é essa aqui, de você ir quadriculando. Então, você faz uma linha aqui, ó, no meio, no meio aqui também, e depois divide mais uma vez aqui, aqui, aqui. Pode dividir quantas vezes vocês acharem necessário. E aí fica fácil, porque, ó, por exemplo, essa linha azul, eu sei que ela começa um pouquinho para a esquerda aqui, ó, do meio, sobe até o centro aqui, né, desse quadrado. Aí ela vai virar e vai até quase a parte de cima. E aí você vai se baseando por isso para passar para a tela. Na tela, a gente não vai riscar esses quadrados, mas eu fiz algumas marcações. Então, por exemplo, no meio, fiz um risquinho aqui, no centro, fui fazendo algumas marcações. E por que a gente não vai riscar a tela inteira? Porque a tela, ela não apaga, ela suaviza um pouquinho, a gente passando a borracha, mas não apaga 100%. Então, fiz só algumas marcações, seguindo o mesmo quadriculado aqui. Vocês me facilitaram lá no Instagram escolher uma imagem bem fácil, mas se ela for um pouquinho mais complicada, é só continuar trabalhando nesse sentido. E agora, ó o que eu falei para vocês sobre apagar. Clareia um pouco, mas não apaga totalmente. A tinta, eu gosto de reaproveitar. Então, já aconteceu, tempos atrás, de eu comprar uma tela, pintar, comprar uma tinta acrílica, daquelas, tipo, bem boas para pintura mesmo, e eu achar difícil de usar. Ficava a marca do pincel. Então, o que eu gosto mesmo é de usar a tinta PVA, que é tinta de pintar parede, aquela mais simples. Fica muito bom, o acabamento fica bom, não fica a marca de pincel e é muito fácil de usar. Às vezes, você não vai encontrar, por exemplo, nesse projeto, vocês vão ver, que eu vou usar uma cor mais escura, e eu não tinha uma cor, eu não tinha um tom, né, mais escuro de tinta PVA, e para você escurecer uma cor branca, por exemplo, vai muito corante. Então, eu fui na papelaria, encontrei uma tinta acrílica e misturei. Então, partes eu uso tinta PVA, partes eu uso tinta acrílica e funciona super bem. Aí, chegou a hora de acertar as cores. Eu uso tinta PVA, que é aquela de parede mesmo, ou você pode comprar no potinho assim. Você pode usar também tinta acrílica. Eu não sou preconceituosa, eu misturo. Às vezes, eu uso uma, às vezes, eu uso outra. O que eu tenho em casa, eu aproveito. E aí, é importante, se vocês forem usar um tom escuro, ter um corante. Então, esse aqui é corante preto, que eu juntei esses dois para poder fazer esse aqui. E aqui, ó, vocês podem ver que eu perco tempo mesmo para achar o tom certinho. Então, eu comecei por essa, aí fui clareando, vi que precisava cinzentar um pouco mais, até que eu acertei. E assim, a gente vai até acertar a cor certinha. E agora, a gente vai começar a pintura. A gente sempre vai começar do mais claro para o mais escuro. Porque se a gente borrar o claro, o escuro cobre. Mas invertido, não. Se você borrar o escuro para o branco cobrir, para o claro cobrir, é muito mais difícil. Então, a gente vai começar aqui pelo branco. E eu faço o seguinte. Pega uma fita crepe. Melhor fita crepe é essa azul, que é própria para pintura. E você vai isolar a área que você vai pintar. Agora, aqui é importante apertar bem, deixar bem grudada. E na hora da pintura, também é importante vocês não empurrarem a tinta para baixo da fita crepe. Faz sempre ao contrário. E aí, vai pintando esse bloco até terminar. Aqui já passei duas de mão e tenho também duas dicas para vocês. A primeira é que eu espalho a tinta em vários sentidos. Mas no final, eu vou alisando ela no mesmo sentido que dá um acabamento melhor. Principalmente se você estiver usando uma tinta acrílica. Segunda dica é que entre de mãos, eu acelero a secagem com o secador de cabelo. E aí, eu não perco tanto tempo. Então, aqui já tem duas de mão. Essa parte já está completamente pronta. Vou tirar a fita crepe. Olha como a linha fica perfeita. E agora, eu vou fazer a segunda cor mais clara, que é esse cremezinho. Que é essa parte aqui. Então, eu vou isolar também essa área e pintar. Ó, aquilo que eu falei para vocês. Eu posso ir em vários sentidos, né? Não tem importância. Mas no final, eu vou alisando tudo para o mesmo lado. Aqui também, duas de mão foi suficiente para cobrir. E agora, eu vou fazer o mesmo processo nos dois últimos blocos de cor. Para as molduras, eu tenho uma loja de madeira que me atende super bem, que é a Zonat Vila. Eles fazem do tamanho que eu peço. Então, é bem legal para quem gosta de faça você mesmo, encontrar um marcineiro ou uma loja de madeira que corte as madeiras ali no tamanho que vocês precisam. Para o acabamento, eu lixei, guardei o pozinho, que é muito importante. E depois, passei um verniz spray. O verniz spray nem parece que você passou. Ele é só função de impermeabilizar mesmo. Se você quiser um verniz mais escuro ou que fique brilhante, é importante você passar antes ali da colagem na tela. Aí, eu pedi para cortar quatro pedaços de madeira com quatro centímetros por um. E ela vai ficar dessa forma aqui. Então, a parte interna tem exatamente a medida da tela e a parte externa é cortada em 45 graus. O que é importante vocês observarem. Essa é uma tela 40 por 40, mas ela não tem 40 centímetros por 40 centímetros. Ela tem 40,3 por 40,5. Então, é importante ver a medida exata para que essa medida interna aqui da madeira seja cortada de forma exata também. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou colar utilizando cola quente, só que eu vou colar de forma que a tela fique bem rente a parte de cima. Então, para facilitar, vou virar a tela de cabeça para baixo. Se ficar uma fresta no encontro das madeiras, é só você misturar o pó da hora que a gente lixou a madeira com um pouquinho de cola de madeira. E aí, preenche esses espaços. O quadro lá da praia já me deixou muito orgulhosa. Esse aqui também, eu achei que ficou lindo. Esse desenho aqui, foram vocês que escolheram lá no Instagram. Eu coloquei várias imagens. Vocês escolheram esse, esse foi o mais votado. Vou colocar as imagens aqui, ó, na tela para vocês poderem se inspirar. De repente, vocês não viram lá no Instagram. Vocês podem fazer um print aqui, copiar o desenho, se inspirar, mudar um pouquinho. E o legal é que, por exemplo, essa tela pronta, eu posso fazer um outro desenho geométrico. Posso fazer um desenho aleatório. E se eu usar esses mesmos tons, vai fazer uma composição. Eu posso ter dois ou três quadros ali na mesma parede, com as mesmas cores, que também são geométricos. A pintura geométrica, ela é muito fácil, porque você não tem diferença de nuance de cor. Você não tem que ter ali uma mão mais firme para pintar, porque a gente faz a máscara de fita crepe. Então, é muito fácil. Se vocês quiserem fazer curvo, linhas curvas, é possível também fazer a máscara com a fita crepe, mas aí você tem que ir pegando um pedacinho de fita crepe bem pequeno e colando, 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 colando. Vocês vão ver que é possível fazer a linha curva e com a mesma facilidade. Um pouquinho mais trabalhoso, mas com a mesma facilidade na hora da pintura. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Lá no Instagram, eu fiz também um quadro com colagem, que era uma de pássaro. Vou até colocar uma imagem aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como fazer aquele quadro da colagem, posso fazer também. E é isso. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Obrigado.